Oi, tudo bem? Esse mês eu ainda não tinha postado nada aqui no canal e eu sempre fui meio negligente com o canal, eu confesso. Posto muito menos do que eu gostaria. E eu sempre falo pra vocês que eu quero começar a postar mais vídeos e ter alguma frequência, mas gente... Eu não sei como vocês estão se sentindo com relação a tudo que está acontecendo no nosso país. Isso, sou meio idiota pra mim, ficar pensando em fazer vídeo pro canal, mas ao mesmo tempo, eu gosto de assistir os canais, meus canais preferidos, exatamente pra me distrair de toda essa situação. Exatamente pra colocar um pouco a cabeça em outro lugar e dar uma relaxada e tudo mais. Então eu pensei, bom, talvez gravar também me ajude a colocar a cabeça em outro lugar, a relaxar um pouco mais, então é isso que eu estou fazendo aqui. Aí o que eu resolvi fazer pra dar uma animada? Eu resolvi retocar o meu cabelo. Mas eu vou retocar, assim, entre mil aspas, porque eu queria retocar a raiz da franja, né? É porque o verde da minha franja é muito escuro e aqui, no quarto que eu gravo, mesmo com várias luzes apontadas pra mim, vocês não percebem direito onde está a raiz natural do meu cabelo, que já cresceu, e a parte verde. Aí o que eu queria fazer? Eu queria retocar a raiz, descolorir. Porém, eu não estou saindo, né? Porque estamos quarentenados. E também não quero comprar online, porque se eu for comprar uma água oxigenada, um pote colorante online, eu sei que eu não vou comprar só isso pra aproveitar o frete, sabe? Você sabe como é que é. A gente acaba comprando junto um monte de coisa que não precisa, então eu estou evitando, né? Porque não está fácil pra ninguém. Então eu só vou passar mais tinta na minha franja pra intensificar essa cor, porque ela está bem desbotada. Eu vou mostrar o meu cabelo em outra luz pra vocês verem como está, mas assim, não está mais tão escuro como era antes. E uma outra coisa que está me incomodando é que a parte preta do meu cabelo já está com muitos reflexos vermelhos. Porque vocês sabem que eu pintei com nato cor, né? Vou deixar até o vídeo aqui pra quem ainda não viu essa mudança capilar, que eu fui do vermelho pra isso daqui que vocês estão vendo. Inclusive, desde aquele vídeo que eu postei em janeiro, eu não mudei nada no cabelo até agora. Não retoquei nada, a raiz está crescendo desde aquela época, assim como não retoquei nato cor. Só que nato cor não dura muito intenso no meu cabelo por muito tempo, então eu já tenho muitos reflexos vermelhos. E o que eu estava pensando? A tinta verde que eu for passar na franja, eu vou passar no cabelo todo pra ver se neutraliza um pouco desses reflexos vermelhos. Pode funcionar, porém, por conta da tonalidade do reflexo vermelho e do meu verde, eu não sei se realmente vai funcionar ou se eu vou apenas gastar tinta. Mas o que acontece? Estou aqui com a minha tinta, que é a tinta que eu uso no meu cabelo verde desde a época que meu cabelo era todo verde. É a cor Pavon da Camaleon Color. E se você já assistiu outros vídeos de cabelo aqui no canal, principalmente cabelo verde, você já deve ter visto essa tinta por aqui. E essa daqui, como vocês podem ver, está lacradíssima, porque eu recebi da loja Unicolorful, que é uma loja virtual que trabalha com produtos capilares veganos. E eu recebi essa tinta, recebi o creme diluidor também da Camaleon, que eu nunca usei, inclusive já tive problema, entre aspas, por conta da falta do creme diluidor. E quando eu tinha o cabelo tudo verde, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. E eles me mandaram várias coisas, uma das coisas que eu mais estou gostando também é esse shampoo sólido aqui da Lola. O cheirinho dele... Nossa, dá vontade de... Eu tenho usado ele bastante e você usa muito pouquinho, ele faz muita espuma e promove uma limpeza muito legal. E é da linha Morte Súbita, que dá uma reavivada enorme, assim, no cabelo ressecado e tudo mais. Fora esses produtos, a Unicolorful me mandou outras coisinhas também, me mandou uma touca de cetim. Fora unha de cetim pro travesseiro, que tem ajudado demais no meu cabelo ondulado, as ondas têm ficado muito bonitas. E nós temos cupom de desconto por lá, eu vou deixar tanto aqui na tela quanto aqui embaixo na box de informações. Temos cupom de desconto na loja virtual da Unicolorful e no perfil da Shopee da Unicolorful também, vou deixar tudo aqui embaixo. Quando a minha caixa da Unicolorful chegou, eu mostrei o unboxing no meu Instagram, nos stories e tudo mais. Então quem não me segue por lá sempre perde esse tipo de conteúdo, eu sempre estou nos stories. Raramente eu posto foto no feed, assim, mas sempre estou interagindo nos stories, então se você ainda não me segue no Instagram, eu sempre deixo ali aqui embaixo na box de informação também, me siga por lá se você quiser. Caramba, como eu falei, né, vamos logo colocar as mãos na massa? Primeiro eu vou mostrar pra vocês como está o meu cabelo nesse momento. Na verdade, como estava ontem, porque eu gravei essas ceninhas ontem. Ele estava dessa forma que vocês estão vendo, vou deixar rodando pra vocês e também já vou aproveitar e mostrar o retoque dos meus side cuts que eu fiz ontem também. Um dia depois que eu fiz ontem, eu vou deixar o meu cabelo nesse momento. Depois que no caso é hoje, vamos lá, vamos testar isso aí, vamos ver se esses reflexos vermelhos vão sair do meu cabelo. Se eu não me engano, ainda tem um pouco da pavão que eu comprei pra passar na franja, eu vou pegar e vou usá-la primeiro, né, tanto porque é um pouco mais velha, quanto pra não gastar tanto dessa daqui. Tem bem pouquinho mesmo, eu acho que eu usei muito mais do que eu imaginava, pensei que tivesse usado no máximo metade, mas se tiver dois dedos aqui é muito. E o meu cabelo está absurdamente sujo, a minha franjinha tá dura, mas não é de sujeira também não, é porque eu uso muito esse creme aqui da Salon Line e ele é um creme gel, então meio que quando eu quero deixar o meu franjinho no lugar por mais tempo, eu modelo, aí eu pego um pouquinho do creme, espalho na mão e passo assim por cima, pra ficar, pra funcionar como se fosse um fixador, sabe? Aí acaba que ela fica assim, meio com o aspecto durinho depois. Enfim, estou aqui com a minha tintinha e com a minha tintona, vou usar essa aqui primeiro. Estou sem luva, então a minha mão vai ficar toda verde, não me importo. Deixa eu soltar o cabelo, né? Meu cabelo quando está sujo assim, ele fica sem volume nenhum na raiz e aí ele fica assim aqui embaixo, é muito engraçado. Enfim, vamos lá. Primeiro na franja. Ah não! É melhor eu passar na mão, né? E pôr no cabelo assim depois, eu acho. Deixa eu pentear assim meio que pros lados, né? Pra ter certeza de que tem tinta na parte de cima da franja, não só na parte que fica por baixo. Estou com muito medo de gastar tinta e não ajudar com os reflexos vermelhos. Mas a parte boa é que eu já testo, né? Se funcionar, pelo menos vocês ficam sabendo. Uma tinta que eu acho que ia tirar muito bem os reflexos vermelhos, da parte preta do meu cabelo, é a Viúva Negra da Camaleão. Porque ela é um preto com subtom verde. Eu já experimentei antes, tem vídeo aqui com ela no canal, mostrando como ficou. Se eu não me engano, meu cabelo estava todo verde e aí eu passei aquela tinta pra ver como ficaria. Olha, gente, não é querendo dizer nada, não. Mas talvez funcione pelo menos um pouco, porque eu estou percebendo uma diferençazinha. Inclusive, uma coisa que eu queria fazer, mas eu acho que meu cabelo não vai aguentar, é voltar pro cabelo todo verde. Mas nesse verde agora, bem escuro, igual o tom da franja, sabe? Porque, gente, eu acho que o cabelo verde foi o meu melhor cabelo. Eu era muito feliz com o meu cabelo verde e não sabia. Aí eu mudei pro vermelho, se bem que o vermelho ficou muito legal também. Eu acho que a verdade mesmo é que eu sou orifã de todos os cabelos que eu já tive. Então tá, apliquei em todo o cabelo, o melhor que pude. Porém, assim, não me esforcei muito também, não gastei muita tinta. E olha, sinceramente, pelo que eu vi contra a luz, eu colocava o meu cabelo contra a luz, ele estava praticamente vermelho. Agora, não mais. Eu vou deixar essa tinta o máximo de tempo possível no meu cabelo. Pelo menos, pelo menos, no mínimo do mínimo, uma hora. Vou até amarrar aqui com uma liguinha. Depois eu vou lavar o cabelo com um condicionador, aqueles condicionadores próprios pra co-wash. Não vou lavar com shampoo pra já, de cara, não tirar um monte de pigmentação. E depois eu venho mostrar pra vocês o resultado, se deu ou não deu certo, se eu gastei tinta à toa. E eu espero que não. Esse foi o resultado. Vocês podem perceber, eu vou aumentar ainda um pouco mais a iluminação, mas vocês podem perceber que realmente deu certo, a ideia foi incrível, porém a execução foi porca. Por quê? Porque eu acho que eu não apliquei tinta o suficiente por todo o cabelo. Algumas mechas devem ter recebido um pouco menos de tinta, porque aqui atrás eu vejo que eu tenho um cabelo esverdeado. Ficou muito bonito, ficou semelhante ao que eu queria, assim. Porém ainda tem umas mechas avermelhadas no meio, mas no geral, assim, vocês olhando daí, vocês conseguem perceber que o avermelhado saiu, então funcionou. Aumentei bem a iluminação pra vocês verem, ó. Vou ficar aqui nesse canto, que aí eu ponho a comparação aqui do lado. Não tem reflexo vermelho. Assim, eu consigo procurar e achar alguns ainda no espelho e tudo mais, mas onde pegou a tinta verde realmente o reflexo foi embora e deu muito mais certo do que eu imaginei. Eu estava dando um tiro no escuro e deu certo. Vou virar de costas aqui. Em resumo, eu gostei muito do resultado, ficou bem melhor do que eu imaginava. Gostei mesmo, de verdade, sem reclamações. Então, se você tem um cabelo preto com reflexos avermelhados e não gosta desses reflexos, fica aí a dica. Passa uma tinta verde, fantasia, alguma coisa nesse sentido, que vai dar muito certo. Agora, quanto tempo vai durar, eu não sei. Espero que dure bem. E é isso, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.